Música Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa vida animal aqui no Muppie.io E hoje meus amigos eu quero me transformar mais uma vez no Baiacu pra tentar trollar o Kraken Assim como está acontecendo aí na tela aí como vocês estão vendo eu quero me tornar o Baiacu e do Baiacu quero tentar matar um dragão ou sei lá um Kraken Eu vou ficar andando pelo mar pra ver no que vai dar Então vamos lá, começar com o Ratinho porque eu quero começar na Terra porque eu acho que na Terra a evolução é muito mais rápida do que na água Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui, deixa eu tirar esse cogumelo aqui que tá serelepe Cogumelo não quer explodir não e vamos continuar aqui ó, explodindo cogumelos, beleza E assim vocês já percebem que eu consegui muito XP já e já vou virar o coelho Se eu conseguir comer aquele cogumelo mágico grandão com coelho aí nós já viramos o Durr Aí do Durr nós viramos outros animais e beleza galera, olha só, tá cheio de cenoura ali Só que o medo de ir pra lá ia aparecer um porco, esse é o meu grande medo Mas vamos lá né galera, quem sabe a gente não consiga, ó que tranquilo, tá vendo? Tô tranquilão e tá vindo uma topeira ali, agora vou correr pra baixo aqui porque daí a gente já come a cenoura E já continuamos assim ó, vai comendo a cenoura, beleza, é muito XP a cenoura galera, é maravilhoso galera Vamos explodir aqui esse outro cogumelo, beleza, vamos explodir os outros cogumelos aqui embaixo também E olha só, viramos o porquinho, agora do porquinho vamos continuar evoluindo, tá vendo que rápido? Rápido, prático, fácil, sem problema nenhum, o Godenote aqui vai mostrando pra vocês como evoluir rapidamente Ali tem um burro que ele tá meio ferido né, e pra virar o Baiacu eu nem lembro qual que é galera, eu nem lembro qual que é Mas a gente vai indo né, vamos seguindo aí o fluxo e vamos que vamos Olha só, já virei aqui a mole, tá vendo? É rapidamente galera, aqui não tem perdão não mano, aqui é rapidão ó Olha o urso quase morto aqui ó, tem um urso quase morto aqui ó, só que eu vou tentar morder o jacaré ó Olha lá, boa, beleza galera, já viramos aqui a raposa e agora temos que ficar mais atentos, olha o Durr E aí Durr, vem cá que eu vou te dar umas mordidas, vem cá, não fuja do Godenote Não fuja do Godenote, eita que tem um Rinoceron Overs mano, resolver Overs Eita que tá todo mundo insano aqui, olha esse dragão e opa, beleza Eu vou virar a Strig Ray e a Kimigui, vem cá, vem cá, opa, sumiu, beleza Agora eu vou começar a andar nessas redondezas aqui porque estamos mais próximos de se tornar o Baiacu Acredito eu que até a próxima evolução, se eu não estiver enganado galera Então vamos conseguir XP aqui, nossa mas eu consegui XP muito rápido né Nossa senhora, eu pensei que eu estava enferrujado porque fazia tempo que eu não gravava E parece que eu estou aí profissional do XP aqui já né E galera, desculpa a demora de postar Mupp.io É que as ideias estão começando a falhar, não tá tendo muita ideia E olha só, finalmente viramos o Baiacu A nossa etapa de se tornar um Troll tá concluída Agora só precisamos trollar galera aqui grande né Que eu quero Kraken, eu quero monstros grandes E olha só, já temos a... Ó amigão, nem tenta encostar, nem tenta encostar porque o negócio aqui é violento, entendeu Aqui o negócio não perdoa não A vontade de atacar Kraken é grande, mas de atacar esses daqui galera é muito maior Meu Deus do céu Berg, sai daqui Porque tá cheio de peixes Pô amigão, você tá... Amigão, você tá caminhando por aqui, eu não tô te entendendo Não tô te entendendo Eu acho que os Kraken devem estar aqui pra cima galera Não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso mesmo E ora, ora, ora amigão Toma de novo, toma... Ih caramba, ih caramba, eu tô quase morto Beleza, calma, entrei Perfeito, vou recuperar meu HP aqui ó Na toca dos peixes Nossa senhora, eu quase morri galera Nossa, matou o peixe espada ali Beleza, deixa eu ficar aqui um pouco pra recuperar meu HP Porque se eu tentar sair e entrar na água vai ser complicado Opa, e essa onda aí, baleia, orca quer dizer, né Tá querendo me trollar com essa onda aí Porque a onda te tira um pouco aqui da toca, né galera Isso é um grande problema E o legal é que você pode mover o mouse agora e você não sai da toca Isso é muito bom e muito útil Nessa... Não sei se foi atualização isso Eu não entendi direito o que aconteceu pra falar a verdade, viu galera Mas, aconteceu isso, aconteceu isso E eu não sei se vocês perceberam também aqui junto comigo Eu não achei nenhum Kraken até o momento aqui Tá difícil, hein Olha só, achei, achei Achei a toca do Kraken, galera Aqui tem o Kraken e tem mais um Baiacu Então esse Baiacu vai ser meu grande amigo pra tentar acabar com esse Kraken Só que eu preciso que esse Kraken dê as caras E eu tenho que tomar muito cuidado com a habilidade dele Porque se ele ficar me puxando Não é sempre que eu ficar dando dano nele, né Mas o objetivo aqui é ficar atacando ele, galera E tem um burro ali, serelepando naquelas redondezas ali, tá vendo? Ele tá ali de boa Eu não sei o que tá acontecendo Mano do céu, o que aconteceu? Todo mundo saiu junto aqui? Caramba, Perg Não, 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 não Não, do... Tá vendo só? Era isso que eu queria falar pra vocês, galera Isso é um perigo, olha só Olha só se não temos aqui a nossa amiga tartaruga Amiguinha tartaruga, vem aqui Não fujas Não fujas, pois serão os meus alimentos Beleza Uh, quase que eu pego, hein Mas tem outra tartaruga Apesar que elas podem andar na terra, né Eu esqueci desse detalhe detalhoso, mano Aí é complicado, né E aí, amiguinha Dá, dá, solta essa tinta, dá Caramba, nossa Eu ajudei Eu ajudei o tubarão, mano Eu ajudei o tubarão, olha só Vou girar pra ele ali Já que nós não dormimos amigos Opa, levou um choque no sistema aí Nossa, tô ajudando todo mundo aqui hoje, né, mano Parece que eu tô ajudando todo mundo aqui Eita, que o bicho tá serelepe, mano Calma aí, vai com calma O nosso amigo hipopótamo Nosso amigo hipopótamo Deixa eu ver aqui Deixa eu andar na água embaixo aqui E vamos tentar morder a calda desse hipopótamo Vamos lá Vamos lá, que eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu tô quase Eu tô quase Olha lá Opa Ih, caramba Eu esqueci, eu não sou o Baiacu, não Eu ia tentar, tipo, dar um dano nele Mas não deu muito certo Porque meus planos não eram esses, né, na verdade Mas beleza, galera Vamos comer aqui o Gary Porque daí já vamos evoluir O Gary dá 5 mil de XP E ele é sensacional Ele é muito bom, Garyzinho Então é o seguinte, meus amigos Agora vamos procurar o Kraken de novo Estamos na direção errada, né Ele estava lá na outra correnteza No outro mar No oceano do lado direito E vamos pra lá, então Entrando na água Entrando na água, caramba Nossa senhora, galera Acabei pegando a correnteza aqui Cheio de animais E eu tô lascado, Berg Eu tô lascado, pelo jeito Ainda bem que eu consigo andar tranquilamente aqui na água, né E esse rinoceronte Opa, amiga Opa, eu vou tomar um coice Quer ver? Quase que eu tomei o coice Mas acho que ele foi trollado, não é mesmo, galera? Olha só a mole E aí, molezinha Eu acho que eu vou pegando XP, né, galera? Porque se eu morrer de novo Pelo menos eu continuo sendo a Raia E assim ficamos próximos de voltar pro Baiacu de novo, né O esquema é bem interessante fazer isso Ora, 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 meus amigos Olha só Ô, toma Toma Agora é minha vez, mano, de atacar Agora é minha vez, entendeu? É minha vingança Olha aquele Kraken quase morto, galera Olha esse Kraken quase morto aqui A minha habilidade está recarregada E eu só preciso ficar atento agora Ficar próximo da galera aqui Eu acho que esse daqui deve ser um outro Baiacu, hein? Eu não tenho certeza Mas eu acho que seja Opa! Eita, que eu tô quase morto Ah, tentou me pegar, né, seu Kraken Senhor Kraken Seu Pirilampo Seu Serelep Tá pensando que é fácil assim, é? Não, mano Que não é não, galera E realmente Quando você fica parado dentro do redominho por um tempo Eu acho que no buraco também Você fica travado, né? Eu acho que isso resolve o problema De quem precisava atender o telefone Ou atender alguém lá Que tá chamando na porta Alguma coisa do gênero E isso ajuda muito Porque é pra você se ausentar Se caso precisar, né? Sensacional Só que eu quero uma mega atualização De ter os desastres naturais Que falaram que ia ter Eu quero ciclo dia e noite Eu acho que seria muito interessante Pra se esconder também Novos animais Um novo bioma Deserto Então, assim Cadê as atualizações? O que aconteceu com o jogo? Que... Que... E aí? E aí? O jogo tem tipo uma ideia muito boa Mas foi abandonada? Eu não sei, galera Eu não acompanho o Reddit Eu não acompanho o fórum Eu não acompanho nada Então, assim Se abandonar Eu vou ficar muito chateado Porque é um jogo que tem Uma ideia muito boa A se continuar Mas, infelizmente, né? Precisamos do povo Falando Vai, vai, vai Atualiza, atualiza Então, eu preciso que a galera Dê essa força aí, né? Pra saber o que tá acontecendo Agora, se você sabe O que tá acontecendo Deixe nos comentários E não vamos incomodar também O criador, né, galera? Não sabemos o que tá rolando Então, assim Não podemos incomodar Vai saber, né? Porque deve ser muito difícil Atualizar Criar um game Então, né? Precisamos esperar Mas será que tá demorando muito tempo já, né? Meu Deus! O que que é isso, mano? O que que é isso, galera? Olha esse apocalipse Mano! Mano do céu! Mano do céu! Jesus Christ, mano! Esse dragão tá quase morrendo E agora? Nossa oportunidade? É a nossa oportunidade E olha só Olha só Olha só É tetra Pelo menos foi quase Não é mesmo? Pelo menos foi quase Olha só Nossa amiga tartaruga aqui Querendo ser alimentada Olha só Vem cá, tartaruguinha Ô tartaruguinha Vem aqui que eu vou te pegar Tartaruga Opa, opa, opa Tomou de novo Tomou mais um raio Ô, 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 ô Elefante Calma aí, mano Vai com calma Vai com calma Eu sou um alimento Pouco nutritivo Para sua alimentação Sai fora daqui Elefante Sai fora daqui Brother Sai fora Ih, ferrou Calma Entrei E aí, beleza? E aí, beleza? Brother Peguei Boa Vai Arrebenta Ah, mano Não é possível isso O que é isso aqui? Será que esse elefante Tá fazendo parceria Com esse Esse cara aqui, mano E aí, toma de novo Vem cá, eu vou te pegar, amiga Vou te pegar Ih, você tá ficando com sede, é? Tá ficando com sede, Izinha? Olha lá, peguei Agora eu peguei, mano Cadê seu amigo agora? Cadê, hein? Hã? Hã? Cadê seu amigo elefante? Acho que você não tem amigo agora Não é mesmo? Eita, preula Olha o tamanho desse Gary, galera Olha isso Esse é o Garyzão Meu Deus do céu, Berga Você vai comer? Então eu vou morder sua cauda, mano Você tem que escolher, Berga Você tem que escolher, mano Opa Opa, amigão Calma aí, calma aí, calma aí Calma, calma Beleza Calma aí Deixa ele bater Que eu vou usar o choque nele, ó Olha lá, ó Opa Eu falei que era meu, mano Eu falei que era meu Eu falei que era meu Tá achando que vai pegar mesmo? Não vai pegar não, mano Aqui é o Baiacu Troll, entendeu? E galera Vamos pra aquela direção Onde estava a galera aqui Olha só Aqui é a treta, ó É aqui onde tá rolando a treta, galera Mas eu acho Que esse elefante Não vai sair fácil daqui, não Eu acho Eu tô sentindo assim, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá Opa, galera Conseguimos Beleza Envenenei ali Eu acho que poderia continuar dando o dano, né? Porque o veneno do Baiacu É um negócio que não é de brincar, não Eu vou falar pra vocês É um negócio sério Mas parece que aqui Não é considerado assim um veneno Venenoso Xabralzão, entendeu? Mas eu acho que a galera se acalmou um pouco aqui, viu galera? Eu acho que eles estão mais tranquilos Mas quase eliminamos o dragão Faltou muito pouco Eu estava entre a morte Ou a vitória, né? E eu acabei tendo o azar de morrer No momento ali Onde o dragão estava quase morto Toma, dragão, de novo Toma, de novo Ele tá querendo Ô, 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 ô Ô, ô, ô Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Que que é isso aqui? Eu sou um inofensivo Baiacu, mano Opa Eu acho que você ficou envenenado E eu lembro que tinha uma pedra da vida Por aqui, galera Cadê? Ué, eu vim aqui pra pegar pedra da vida Não tem, mano? Como assim? Eu fui trollado? Ô, louco, Berg Guerra tá ali, galera Olha lá Olha lá Vamos lá Opa, usei habilidade Agora afunda Recupera o HP Rapidamente E sensacional Vamos lá pra greca Greca, greca Opa, migoncios Calma aí, galera Deixa eu bater aqui Ô, por que que não acertou o dragão? Qual que é dessa, mano? Qual que é dessa? Vamos, galera Continua Continua Que o negócio tá espetacular Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Ó, ó, ó Tomou de novo O dragão tá quase morto Meu Deus do céu Esse craque também tá quase morto, ó Nossa O jacaré quase puxou ele Meus brothers Meus brothers Olha lá Tomou de novo Tá quase morto Ele tá quase morto, galera Que que é isso, o Berg E a gente vai conseguir essa Nós vamos O cara vai dar o ataque Calma aí que o cara vai dar o ataque Eu preciso que um baiacudo Nossa, errou feio, hein, amigão Tu errastes feio, hein Tu errastes feio, hein Toma Beleza Olha lá Tá quase morto, galera Tá quase morto Vamos pra cima desse dragão Ele é o nosso objetivo Tá ligado, meu irmão? É isso aí, então Vamos lá, então Nossa, eu tô quase morto aqui Sem fôlego Bora Bora Ah, sai daí, dragão Não fica... Aí, ele saiu Saiu, beleza Aí, beleza Opa Não deu certo Não deu certo, galera O negócio tá tenso O negócio tá tenso aqui Entendeu? O negócio tá espetacular Sai da frente Consegue trollar mais rápido Do que o burro Então eu vou ficando por aqui Com esse episódio Muito obrigado a todos que assistiram Se curtiu Seja um amigão E clica no likezão Até a próxima Um abraço E falou Tchau 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 Tchau